Dois nomes foram especulados no Botafogo recentemente. Botafogo com grandes contratações nessa temporada. Vai vir mais pesado em julho, a gente sabe disso. Botafogo vai contratar mais. E no vídeo de hoje vai falar um pouco sobre dois nomes que podem chegar no Botafogo na próxima janela de transferências. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. E também faça um que o YouTube recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Botafogo. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho aqui das possibilidades de contratação do Fogão. Antes de falar aqui sobre as contratações ou as possíveis contratações do Botafogo, só um ponto que aconteceu essa semana muito importante. O Botafogo renovou o contrato com o Canu. Isso é muito importante porque é um zagueiro que já foi especulado para sair do Botafogo em vários momentos. Foi um cara que ficou no Botafogo num momento muito difícil. Ele se fortaleceu, o Botafogo se fortaleceu muito para essa temporada e agora ele fica até 2025, muito possivelmente com uma multa recisória alta no Botafogo. Deve ser oficializado nos próximos dias e é uma excelente jogada do Botafogo. O Canu é um excelente zagueiro, jovem e que tem tudo para ser um dos principais nomes do Botafogo. O Capitão tem tudo para ser um dos nomes do Botafogo, quem sabe campeão nas próximas temporadas. Um Botafogo que brigue forte nas próximas temporadas. Eu acho que se isso acontecer, passa muito pelo Canu, que é um excelente zagueiro, pilar a defesa do Botafogo, que agora tem contrato até 2025 com o Fogão. Bom, dois nomes foram especulados no Botafogo essa semana, nos últimos dias mais precisamente. Gabriel, meio campista, já tinha sido especulado antes. Meia do Benfica, que está no Algaraf do Catar emprestado. E que o jornal A Bola de Portugal falou novamente sobre o interesse do Botafogo. O jogador não deve retornar, ele tem contrato até 2025 com o Benfica, mas está fora dos planos, não deve ser aproveitado e há uma possibilidade de ele fechar com o Botafogo no meio do ano. Eu acho uma boa porque é um setor que o Botafogo ainda carece de qualidade, na minha opinião. Acho que o meio campo do Botafogo fez boas contratações, tem alguns bons nomes, mas ainda carece de um pouco mais de qualidade, de um nível a mais de qualidade. E eu acho que ele, que é um jogador que tem como principal característica o passe, o tapa na bola, é um cara que dá muita assistência, pode dar esse toque a mais de qualidade no meio de campo do Botafogo, o que vai ajudar também o ataque do Botafogo, com o Vitor Sá, com o Erikson, ter mais esse jogador com qualidade como uma opção no elenco. Então eu acho uma contratação muito interessante se vier a ser concretizada pelo Botafogo. O outro jogador especulado foi o Gemerson, que deixou recentemente o futebol francês, o Metz da França, onde ele estava com o contrato, está livre, jogador ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, especulado no Botafogo e no Galo. Bom zagueiro também, acho que a mesma coisa, a zaga carece de mais um jogador, pelo menos, de qualidade no grupo, e eu acho que o Gemerson é esse cara. O Gemerson é um cara que brigaria por titularidade em qualquer time do Brasil. Todos os times do Brasil, se contratassem o Gemerson, não sei se ele seria titular em todos, até acho que não, mas ele brigaria por titularidade em todos os times do Brasil, seria no mínimo uma primeira opção no banco de reserva. Então eu acho um jogador que poderia fazer diferença também na zaga do Botafogo. É um zagueiro experiente, campeão com o Galo, passagem curta pelo Corinthians, já foi jogador de seleção brasileira, já foi bem no Mônaco, muita experiência, agregaria muito nesse time do Botafogo para a temporada. Então acho que é uma contratação que está quicando aí, carta livre no mercado. O problema é que o Gemerson costuma ser caro, então esse costuma ser o problema do Gemerson, mas dá para tentar negociar e fechar com esse zagueiro. Tem um bom nível que eu acho que o Botafogo está precisando também mais uma contratação, pelo menos para a sua zaga. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, gostaram dessas duas possibilidades do Botafogo, são bons nomes, são bons nomes, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.